Olá pessoas, eu sou Natasha Henneman, este é o Redemunhando, sejam muito bem-vindos. Hoje eu vou mostrar para vocês o que eu gostaria de ler durante a Maratona Spring Read 2021. Bom gente, este ano teremos uma maratona agora no mês de setembro, chamada Maratona Spring Read 2021, no País das Maravilhas, esse é o tema da maratona. A Spring Read parece que é uma maratona que acontece no hemisfério norte, no tal do Spring Break norte-americano, aqui no Brasil a gente não tem isso, mas eu vou ter alguns dias de feriadinho durante a Semana da Pátria e eu queria aproveitar para ler um pouco. Quem promove essa maratona é a Kaleôncio, do Kabuki TV, eu vou deixar o link para o vídeo oficial dela, em que ela explica tudo, 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 quais são os times da maratona, quais são os desafios de cada time, tudo. A data, inclusive a data é de 11 a 25 de setembro, mas eu provavelmente não vou seguir exatamente essa data, devo começar a ler antes e algum, pelo menos um livro aqui, eu sei que eu não vou terminar nesse período. Mas enfim, todas as informações estão lá no vídeo dela, então por favor assistam, vou deixar aí no box de descrição do vídeo. E vocês sabem que eu adoro maratona, eu gosto muito dessa coisa dos desafios e de sentir que tem mais gente lendo junto comigo, então se vocês animarem, me acompanhem pelo Instagram, lá eu também vou postar essa minha TBR, essas minhas intenções de leitura e também vou atualizar um pouquinho por lá nos stories, quem quiser ficar de olho. Eu escolhi o time Coelho, são três times dessa vez, o meu vai ser o time Coelho, porque eu gostei mais dos desafios, embora um deles eu acho que eu não vou conseguir cumprir, eu não separei nenhum livro, pelo menos, para um dos desafios. São quatro desafios no total, e o primeiro desafio do meu time é Arganaz, um livro que não teve tanto hype, mas que você acha que vai gostar. E eu não leio muito esses livros de hype, da moda, que explodem no booktube, por exemplo, depende, às vezes sim, mas não é o caso dessa vez, então eu escolhi um que é um livro de um autor que é bastante elogiado, inclusive é o meu favorito, José Saramago, mas não é um dos livros mais hypados dele, não é um dos livros que o pessoal mais fala. Trata-se do Ano da Morte de Ricardo Reis, pela Companhia das Letras, desculpa aí a variação da luz, eu tô gravando na janela, então é a luz do sol que fica coberto pelas nuvens, às vezes. Mas o Ano da Morte de Ricardo Reis é um dos meus 12 livros para 2021, ele faz parte do meu projeto Lendo Saramago, e ele é um livro grandão, então eu acho que este é um livro que eu não vou completar durante a maratona, nem durante o mês de setembro, acho que ele vai ultrapassar o mês de setembro, porque o Saramago eu gosto muito de degustar o livro, não é um livro muito corrido, costuma ser uma história mais lenta. E esse aqui, especificamente, eu não sei nada do que se trata, só sei que Ricardo Reis é um heterônimo do Fernando Pessoa. Então vamos ver do que se trata, esse é o livro que não teve tanto hype, mas eu acho que eu vou gostar. Para o desafio relógio, eu preciso ler um livro de até 250 páginas, e aí para esse desafio eu escolhi Eu Sou Macuxi e Outras Histórias, da Julie Dorrico, com ilustrações de Gustavo Cabocco pela Causa e Letras. A Julie Dorrico é uma autora indígena, do povo Macuxi, e é um livro de histórias curtas do povo dela, eu acho que vai ser bem tranquilo de ler, e ele tem menos de 250 páginas, deixa eu ver, ele tem 100 páginas praticamente. Então esse eu acredito que vai ser um livro bem rapidinho. Desafio Lebre, um livro popular, mas você chegou tarde para a festa. E eu vou deixar esse desafio sem livro nenhum, porque de novo, eu não sou muito de ler o hype, e não é algo que eu pretendo ler esse mês, então não vou incluir nenhum livro nesse desafio, mas eu vou mostrar dois livros depois que estão fora de quaisquer desafios. E o quarto e último desafio da equipe Coelho é Rosa Branca, um livro com uma capa majoritariamente branca. Poderia ser o do Saramago, mas eu vou escolher um que eu estou a fim de ler há muito tempo, chamado Capacitismo, o mito da capacidade, do Vitor de Marco, pela editora Letramento. Então esse é um livro de não-ficção, escrito por uma pessoa com deficiência e falando sobre o capacitismo, que é esse preconceito e a discriminação, tanto por meio de palavras, quanto por meio de violências e agressões diversas contra pessoas com deficiência. E é um livro curtinho também, só que aí ele já é mais apertadinho aqui na letra e na diagramação. Vamos ver como é que é a fluidez dele, mas acho que vai ser também tranquilo. Então são três desafios dos quatro que eu pretendo cumprir, e tem mais dois que eu vou incluir na minha lista de livros por ler durante a maratona, mas que não se encaixam nos desafios, pelo menos não que eu saiba. Os dois são para clubes de leitura dos quais eu participo, um deles é Nascido no Crime, do Trevor Noah, pela editora Verus. O autor é sul-africano e comediante, e ele vai contar sobre a infância dele na África do Sul. Não sei se pega um período do Apartheid, aqui não fala que ano ele nasceu, mas talvez ele seja jovem para o Apartheid, não sei. Quando eu ler eu venho contar para vocês, mas vai ser para o Quilombo Literário, um clube de leitura promovido pela minha amiga Ellen, que está acontecendo virtualmente, então se vocês animarem de ler, teremos discussão sobre ele. E o outro, que também é para um clube maravilhoso do qual eu participo, que eu falo sempre aqui, é o Piquenique Literário, que tem acontecido virtualmente também. Sigam o Quilombo Literário e o Piquenique Literário no Instagram, porque é lá que a Thais, o Bruno e a Ellen, que são os organizadores desses dois clubes de leitura, divulgam as próximas leituras e quando vai acontecer o encontro, todas as informações que a gente precisa. E o livro de setembro do Piquenique Literário, eu tenho que ler em setembro para poder discutir direitinho, né? É o livro Herege, da Ayan Irsi Ali, pela Companhia das Letras. Um livro que vai falar sobre o Islã, e na verdade é essa autora, que é uma autora somali, mas que se exilou na Holanda e mora hoje nos Estados Unidos, como professora de Harvard. Essa autora vai propor algumas reformas na religião islâmica, pelo menos é isso que eu entendi pelo subtítulo, porque o Islã precisa de uma reforma imediata. Como o tema do Piquenique Literário de setembro é Mulheres Muçulmanas, a gente votou nesse livro para debatermos. Então são essas cinco leituras que eu pretendo fazer durante a maratona. É claro que quando começar o mês de outubro eu venho conversar com vocês sobre as leituras que eu finalizei em setembro, e aí eu conto direitinho em detalhes o que eu achei. Mas como vocês viram, tem livros muito variados aqui de peso, assim, né? Alguns livros são mais densos e mais lentos, outros são mais ágeis na hora da leitura. E é assim que eu gosto, bastante variado. E vocês, o que pretendem ler em setembro? Querem participar da maratona? Acham que as leituras de vocês encaixam nos desafios? Participar de maratona eu acho muito divertido por essa ideia do ler em conjunto, embora não mude muita coisa na minha rotina de leitura. Eu gosto de participar dos desafios, mas isso não é obrigatório, tá? Se você quiser participar da maratona lendo os livros que você já tem planejados aí, tá tudo certo também, não precisa cumprir esses desafios. Muito obrigada pela companhia de vocês. Se você quiser adquirir algum desses livros que eu mencionei aqui no vídeo, ou qualquer livro, ou qualquer produto pela Amazon, por favor, utilize meu link que fica sempre aí no box de descrição, que isso me ajuda muito. Obrigada a todo mundo que tem comprado no link. E a gente vai se falando, me adicionem no Instagram pra acompanharem a minha maratona literária, que de vez em quando eu passo lá pra postar algumas novidades, tá? Um beijinho, até o próximo vídeo. Tchau!